Caralho Mulher Garçom, ela saiu de peixe Da minha vida e agora eu busco Uma saída Minha história de amor acaba Em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum Dexame, pegue toda Minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha Paixão Derrama a cerveja Derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa puxa é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa puxa é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade Vou seguir em frente, vou tentar mais uma vez Nada foi em vão, perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar Ir de novo à luta e outra vez se apaixonar Fui abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado, sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Me encontrar, eu vou encontrar o amor de verdade Um alguém que quer alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor, que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Vou ganhar, vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar, que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Fui abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado, sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Me encontrar, eu vou encontrar o amor de verdade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor, que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar, que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Que vai me adorar, que vai me dar amor 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou Me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra repetir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até te espaçar E deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade Mas deixou uma saudade e com ela a solidão E quanto tempo mais você vai demorar pra repetir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até te espaçar E deixei de te amar De te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até te espaçar Posso até te espaçar Que deixei de te amar De te amar De te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Cadê você Cadê você Cadê você É mágico o instante que eu te encontro É bálsamo É bálsamo que invade o meu peito Me sinto Me sinto tão feliz que fico tonto Que deixa Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero Eu quero sempre mais Eu não aguento Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes Às vezes acho Que você é dona Do meu destino É mágico É mágico o instante em que eu te encontro Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sou Sabe de mim Como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes acho Às vezes acho Que você é dona Do meu destino Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio e meus pensamentos Eu não aguento Fala com os olhos É mágico o instante em que eu te encontro Eu não aguento 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 Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, espelho, lembranças demais Vai ter que respeitar, respeite os meninos da seresta, viu? É a casa da seresta, viu? As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, nex na negrina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Busco o meu corpo, é encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Morto de saudade, eu choro, não tem jeito Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficarão Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais 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 Abriu minha visão, o jeito do amor Tocando pé no chão, no espelho, lembranças demais Tocando pé no chão, alcança as estrelas Para o amor, não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas vão se separar A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos vaza Mas volta pra casa Abriu minha visão, o jeito do amor Tocando pé no chão, alcança as estrelas Tem poder Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubar as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não vai embora Se não sou mais um a negar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos vaza Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponé De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto de um bem querer De corpo e coração me entregar Tô precisando tanto de amor Sou mais um homem carente Que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando tanto de carinho Pega eu e leva embora Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponé De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de um amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto me encontrar De curto e coração me entregar Tô precisando tanto de amor Sou mais um homem carente E do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem carente E do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem carente E do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu e leva embora Pega eu e leva embora Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá feijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está pontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado mijando no ralo Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Logo bate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai conversar tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe uísque com gelo Que bebe calvo que até encha o joelho Gente que não pode beber uma cerveja Começa a chorar debruçado na mesa Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha E arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono Cuidado que o de bebo não tem dono Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, bote o Botafé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, bote o Botafé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, bote o Botafé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai, bote o Botafé que desse jeito vai Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que eu mereço É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Alô galera da BBD Chega o rei Tô chegando no rodeio procurando diversão Tô traiado, tô no meio da galera de peão Abre o brejo, solta o bicho, deixa levantar poeira Bate palma e dá um grito A galera da BBD É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, azaração É mulherada de primeira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Bebo com moderação, a de garrafa ou de latinha Dou uma pro coração, quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu, quando acerto na cantada Dou um prato na calcão e deixo ela apaixonada É BBD, é BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, azaração É mulherada de primeira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão, meu coração vira calvão Leva fundo da paixão, só se machuca e dói, dói Quando foi parar, entra uma boiada pra não sair Bote palma e dá um grito, quem não quer sair daqui É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, azaração É mulherada de primeira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão, meu coração vira calvão Leva fundo da paixão, só se machuca e dói, dói Quando foi parar, entra uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito, quem não quer sair daqui É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, azaração É mulherada de primeira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, azaração É mulherada de primeira É BBD, é BBD É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus, sabe Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão costal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a roupa ir embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão costal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei Que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Quando escudo o seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto E assisto uma cena de amor Bem em frente ao botão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão E não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela 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 Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Talvez Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Toda minha vida Tid Maria T